Opa! Boa tarde, amigo! Boa tarde! Cara, como é que eu faço pra chegar aqui na Avenida Rio Branco, cê sabe? Avenida Rio Branco? É! Então, o senhor tá vendo o bolso aí? Oi, amigo, não entendi. O bolso da calça que o senhor tá vestindo? Da minha calça? Isso! O que é que tem o bolso da minha calça, amigo? Provavelmente tem um celular dentro do bolso. Dá uma conferida pra mim, por favor? Ué, caramba! Tá, tem meu celular aqui dentro. Do lado direito ou esquerdo? Direito! É! Então, o senhor agora, com a sua mão direita, o senhor vai colocar a mão dentro do bolso direito, vai pegar o celular e vai desbloquear ele, ok? Pô, cara, estranho, cara. Ah, tudo bem, desbloqueei. E aí? Então, preste atenção. Depois de desbloquear, cê vai procurar um ícone que tem um balãozinho aqui assim, com um rostinho sorrindo e duas rodinhas embaixo. Cara, acho que eu não tenho isso aqui, não. Tem um leteiro escrito Waze. Cara... Tá achando? Não, não. Então, o senhor faz o seguinte, então. O senhor desliza aí. Aham. Uma... Duas... Três... Quatro vezes pra esquerda. Quatro... Aí cê vai ver o Facebook. Ah, onde tá o Face? Do lado do Facebook tem o Spotify. Virou o Spotify, tá ali o Waze. Ah, tá aqui, achei, pô. Achou. Agora o senhor abre ele aí a vida inteira. Abriu. Abriu. Só aguardar um pouquinho aqui, porque a minha internet é 3G da TIM, aí demora um pouquinho pra conectar. Não, tudo bem. Abriu aqui, abriu, abriu. Show, show. Agora o senhor vai ver, do seu lado esquerdo vai ter uma lupinha. O senhor clica ali, aí vai aparecer pra escrever, o senhor escreve Avenida Rio Branco. Opa, Rio Branco. Agora vai aparecer um letrino na tua direita escrito assim I. O senhor clica ali e vai. Cliquei. Deixa eu ver. Tudo pronto, vamos. Foi, aí. A mulher falou aqui agora, porra, valeu amigo. Nada, precisar só dispor. Até a próxima aí. O senhor só toma cuidado porque é na favela. Primeira Mente de Guidinho e Segundamente eu tô aqui no pós-credito pra dar um recadinho pra vocês. Se vocês curtam o nosso trabalho, não deixe de ir na nossa peça Primeira Mente de Comédia. Dia 19 de Agosto, sábado agora, estaremos no Teatro Municipal de Macaé, às 20h30. Então garanta seu ingresso antecipado. E dia 25 de Agosto, estaremos na Lona Cultural de Vista Alegre no Rio de Janeiro. Então se você é do Rio, vai, 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 vai. Por quê? Vai estar Pika to Fly. Garanta antecipado. Leva o bonde, meu parceiro. Vai. Vai que o bagulho vai ficar louco. Vai que o bagulho vai ficar loucão. Vai que o bagulho vai ficar Pika to Fly. Vai, moleque. Vai, vai. Vai. Eu já falei pra ir.